O Graak sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como seu hospital altamente especializado, que atende milhares de crianças todos os anos. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, você só precisa fazer uma coisa muito simples. Deixa a causa te abraçar. Graak. Combatendo e vencendo o câncer infantil.